As atenções de todo o mundo estarão voltadas para o discurso do presidente brasileiro. Vamos então direto a Nova Iorque, a nossa equipe acompanha tudo de lá. A repórter Daniele Popov tem as informações. Bom dia, Daniele. Oi, Mara, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, nós já estamos aqui na sede da ONU para acompanhar a abertura oficial da 74ª Assembleia Geral da ONU, que é o dia em que os líderes, chefes de Estado, presidentes de quase 200 países se reúnem. E quem faz o discurso de abertura é o presidente Jair Bolsonaro, que já chegou por aqui. Ele chegou a cerca de 15 minutos e está previsto para fazer esse discurso às 9 horas da manhã, a partir das 9 horas da manhã. Antes de fazer o discurso, Jair Bolsonaro tem um breve encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres. Nesse discurso, o presidente vai trazer temas que são caros para o Brasil, são temas que o governo pretende trazer para o mundo, temas importantes para o Brasil, que são a visão do governo, a forma como o Brasil pensa sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável, política externa e relações internacionais. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro chegou no meio da tarde ao hotel dele aqui em Nova Iorque. Por recomendação médica, ele ficou descansando nesse finzinho de tarde e à noite saiu para jantar com a primeira-dama e também alguns membros da comitiva presidencial. Depois, aqui da ONU, ele tem um encontro bilateral com o ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolf Giuliani. Esse encontro está marcado para acontecer no hotel do presidente, assim que ele sair aqui da sede da ONU. Eu volto com vocês. Dani, bom trabalho aí para você.